Roça Clé de Silva Eita meu filho, meu amigo Noleto do Armazém de Paraíba Ligadinho aí, um abraço pro rei Essa aí a minha galera Vinha numa quitiné, do lado de cima eu dou pra cobertura Eu conheço que bebinho, ele morava na minha rua Ela andava de busão e agora cresceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa? E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem olivão Viaja um mês pra Paris e o outro pra Amistadão Obrigado TV Tropical, obrigado TV Tropical Obrigado Joélia, obrigado Raulinho Obrigado meu amigo Tony Rão Tchan tchan tchan, tchan tchan Obrigado Alão, obrigado Que bebinho, me recebeu também Obrigado toda a galera, obrigado Deus Vinha numa quitiné, do lado se mudou pra cobertura E eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Valeu de menor meu filho Tá no zap ali, tá mandando Essa é a minha galera E agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem... Viaja um mês pra Paris e o outro pra Amistadão Ai meu Deus Essa novinha tem... Agora é homem de bota pra todo lado, arrocha aí Obrigado gente, obrigado Brasil Essa é a minha galera Cláudio Silva e Banda C E o Trapical Show